Para hoje, tem dias que uma canção assim aparece. Essa canção é muito linda, eu queria dizer isso para vocês hoje, ok? Dói em mim saber que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não. Quem dera pudesse, a dor que entristece, fazer compreender. Os fracos de alma, sem paz e sem calma, ajudasse a ver. Que a vida é bela, só nos resta viver. Que a vida é bela, só nos resta viver. Dói em mim saber que a solidão existe e insiste no teu coração. Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não. Quem dera pudesse, a dor que entristece, fazer compreender. Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia, não. Que a vida é bela, só nos resta viver. Que a vida é bela, só nos resta viver. Que a vida é bela, só nos resta viver. Que a vida é bela, só nos resta viver.